E a nossa retrospectiva 2022, nesse comecinho de 2023, vai chegar a Itabirito, mais precisamente ao Parque Estadual Waimi, um lugar encantador. Nós fizemos um passeio lindo por lá, a matéria ficou marcada para todo mundo e nós vamos mostrar a última cachoeira, a mais alta, a mais bonita. Confira! Que loucura! Quantos metros aqui? Aproximadamente 60 metros de altura. A gente já está manchando aqui. Manchando não, né? Caiu na água na imagem. Olha que coisa linda! Que coisa linda! Valeu a pena descer aqui, hein? Show! Bom demais, gente! Bom demais! Bom demais! E nós temos um sistema diferente aqui. Eu já vim gravando algumas coisas porque o Naldinho tinha que ficar aqui para mostrar essa maravilha. Então, o Parque Waimi é uma das maiores riquezas da região metropolitana de Belo Horizonte. Com certeza, né? Aqui vai abastecer boa parte, essa água vai boa parte para Belo Horizonte. Olha só, está sentindo aí? Está sentindo a água chegando até na gente aqui? É uma maravilha, né? É uma dádiva de Deus, né? Vamos poder nos dizer assim, né? É um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui, com certeza. Olha só, você que está aí na região metropolitana de Belo Horizonte e não participa de nada e acha que a água sai na torneira e pronto, não. Ela vem daqui, ó. Ela não vem do céu também, não. Até parece, né? Olhando daqui. Mas ela vem daqui. Ela vem aqui da Serra de Capanema. Ela vem da Serra do Gandarela, que a gente tanto luta e não pode nunca deixar nada atrapalhar a Serra do Gandarela. E preservar isso tudo, Jean. Deve ser o grande motivo da vida de todos nós. Com certeza, com certeza. Devemos olhar com outros olhos, né, para essa região. Não só aqui, mas em outros lugares também, para a gente ter isso aí por muitos anos. É isso aí. O Jean faz passeios por aqui, né, de bike, de caminhada. Ele treina equipes de esportes. E acho que toda essa movimentação ajuda a preservar. Porque quando a pessoa vem e vê isso aqui, ó. E olha aqui, gente. Está chovendo na gente. Estamos olhando a câmera. Estamos olhando o meu celular. Isso aqui não tem preço, né? O cara, quando chega aqui, ele se apaixona. É energizante, né, vamos dizer assim. E nunca mais para de defender a Serra. Com certeza. Essa água que daqui vai descortinando aí outros morros, outras montanhas. E vai levando esperança e fé para todo mundo que está para baixo. É emocionante estar aqui agora e é obrigação de todos nós defender essas águas como se fosse um filho da gente, como se fosse um ente querido. Porque sem ela, a gente não é nada. Obrigado, viu, Jean? Estamos juntos, Toledo. O prazer é todo meu. Estou acompanhando você aqui. Você me proporcionou um dia inesquecível. Eu que agradeço aí a participação. Viemos fazer duas matérias, fizemos o programa inteiro. Valeu, valeu demais. Satisfação é minha. Grande abraço. Agora deixa o povo ver, Cati. Eu estou gravando aqui nesse local bonito e sempre trago comigo a água mineral viva, a mais leve do Brasil. Você pode tê-la também no galão de 20 litros, junto com a fonte Roda d'Água, igualmente leve e boa para a saúde. Que nasce entre Matheus Leme e Joatuba, na Serra do Elefante. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor, ligue para o telefone que aparece na sua tela e entre para essa grande família. Água Viva, Viação Cipó, Roda d'Água e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. Vamos voltar agora à Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. Porque lá aconteceu um evento que se destacou ano passado, a Festa da Jabuticaba. E teve o apoio do Lions, que eu vou ouvir agora. E uma entidade fundamental na organização do Festival da Jabuticaba aqui, de Cachoeira do Campo, foi o Lions. E o Marcelo vai falar em nome dessa entidade tão importante. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, graças a Deus. Feliz com essa participação do Lions e com a organização? Com certeza. O Lions aqui já é a trigésima festa, né? Trigésima, graças a Deus, com muito sucesso e alegrando a comunidade toda aí. Então foi sexta, sábado e domingo. Choveu um pouquinho, mas nem isso que desanimou o povo? De forma alguma. Tá todo mundo alegre aí, chupando Jabuticaba. O Lions trabalhou muito bem, toda a diretoria, todos os integrantes e agora é manter a festa cada vez melhor. Claro, a gente até mudou o perfil um pouquinho da festa e agora é só continuar a trigésima primeira, trigésima segunda e no sucesso total. Então leve da aviação Cipó para todo mundo, o Lions, os nossos parabéns. Gostamos de participar e ano que vem estamos aqui juntos. Se Deus quiser. E uma coisa interessante é que o Lions é sempre um casal, né? Exatamente, sempre somos casais e cada vez recebendo, quem quiser participar também do Lions, as portas estão abertas. Como é que chama sua esposa? Dirmeire. Ah, eu vi ela com você ali, ela também participou. Claro, sempre estamos aqui, todos os companheiros e as companheiras estamos aqui o dia inteiro. É isso aí, então parabéns ao Lions e a todo mundo que participou dessa grande festa. Obrigado. Belo Horizonte, Congonhas do Norte, Diamantina, Itaúna. Sabe para que eu estou olhando aqui essa localização? Para a gente ver para onde que tem que levar o picolé iglu, porque Minas Gerais merece, gente. A iglu é uma fábrica de Divinópolis, Centro-Oeste, muito bem montada, mas que não esquece dos sabores mineiros. Tanto que tem essa linha aqui, ó, com picolé com a cara do nosso estado, como o café com trufa, como o de queijo com goiabada. Só ingredientes que a gente gosta. E a iglu agora chegou com muita intensidade da região metropolitana de Belo Horizonte e na capital do nosso estado. Então fique atento porque já tem iglu aí em Belo Horizonte, na região, e a gente precisa mostrar esse sabor para todo mundo. O Iguim, que é mascote da iglu, já está dominando Belo Horizonte. O pessoal está gostando muito dele e, obviamente, vai adorar os picolés, açaís e sorvetes da Línglu. Cada um mais saboroso do que o outro. Sabe por quê? A iglu contém alegria. O programa de hoje está muito legal. Eu estou gostando demais. Conheci esse uísque Lamas de primeiríssima qualidade. Daí eu pensei, o que fazer hoje? Estou aqui com alguns ingredientes. Já testei essa receita lá em casa com a Silvia. Vai ficar bom demais, gente. Sabe por quê? Nós vamos fazer essa tilápia com tempero especial e depois ela vai ter uma crosta de queijo. Então anote aí o que você precisa para a receita de hoje inédita do programa Viação Cipó. Quatro filés de tilápia. Uma dose de uísque Lamas Veros. 300 gramas de queijo bem curado. Uma cebola roxa. Duas colheres de manteiga. Tempero de alho e sal a gosto e três dentes de alho. Suco de dois limões. 300 ml de azeite extra virgem. Um rolo de papel alumínio. 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 hoje o dia inteiro, trabalhei muito. Sabe como que eu protejo a minha pele? Com sabonete GH, que tem uma linha completa pra você e a sua família. O GH tradicional que todo mundo conhece há décadas. O GH infantil que a criançada adora. Tem o feminino que deixa as mulheres mais fortes. O Acnex, que é exterminador de cravos e espinhas. E chegou recentemente, esse aqui ó, o melhor idade. O GH com óleo de girassol. Ele tem o ômega 6. E o que que ele faz? Ele vai diminuindo essas ruguinhas de expressão e também alguma marquinha que você tenha no rosto. Você toma banho, gente, ou lava o rosto. E fica com aquela sensação deliciosa de leveza. Esse GH melhor idade é bom demais. Eu tô usando, já passei de 50 e quero ficar, né, cada dia mais jovem com o GH. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê mais a sua pele e sente. Escolha o melhor pra você e a sua família. Sabonete GH.